Ó, essa aqui é mais um Medley, tá ligado? 2018, Vila Ferreira, pega a visão, ó Mais um menor revoltado que nasce na quebra, que vai dar trabalho pros coxa Sempre certo nas ideias, natura comédia, pra quem tá errado é poucos Lealdade com os irmão, andar de bodão, dando fuga na VT Apenas com 15 anos, andando sem cap em cima da XRE Nós é criada quebrada, conhece o bagulho, faz os coisão ficar bobo Dei fuga no railucão, agora na spin, olha aí fuga de novo Já tá até escurecendo, vou ligar os parça pra nós encostar no bailão XRE tá sem placa, todas chavaia delas moram do coração Nós é bom, mas não é bombom, e a maldade que é constante na mente Pra aliviar a neurose, acende um skunk, pra me deixar sorridente Nós é bom, mas não é bombom, e a maldade que é constante na mente Pra aliviar a neurose, acende um skunk, pra me deixar sorridente Pra aliviar a neurose, acende um skunk, tá ligado Ó, na favela tá tudo suave, os menor acelera, sem cap, sem placa E o dia que tá favorável, pra nós ralar o quadro da danada XRE aqui dessa escada, e a bandite que sobe no peito E a F que os menor grudou, pros maloqueiros já virou brinquedo Na quebrada é desse jeito mesmo, e quem é? E não se divulga Ciclone é traje de maloca, desde o boné até na bermuda Na madruga o foguetão assusta, e as bandida já perdeu a linha É só eu dar uma acelerada, e na minha cama ela tá sem calcinha Que elas gostam de adrenalina, sabe que aqui os menor representam Se não tá no grau de F8, os menor tá no grau de 160 Na lombada a 140, reduz pra segunda e chama no corte Que os mandraki aqui da BC, foi logo buscar uma MT-09 Que nós gosta de acelerar forte, quem corta o vento é a Zé de mil Zé Polvinho ficou impressionado, que nem a cor do foguete eles viu Zé Polvinho ficou impressionado, que nem a cor do foguete eles viu Aqui dentro é essa bagunça, é fuga nas VT, descendo e subindo Enquanto nós tá na fuga, a bandida tá na garupa sorrindo Aqui dentro é essa bagunça, é fuga nas VT, descendo e subindo Enquanto nós tá na fuga, a bandida tá na garupa sorrindo Enquanto nós tá na fuga, a bandida tá na... Essa aqui é só a prévia, hein? Só o pedacinho Tá mó lua bonita, nós desce pra pista, busca umas na veira Os menor disposição vai logo sem quepe Em cima da meia-meia, nós no acompanhamento, parceiro nativa Nós só visa foguete, aquela milido que pode ir pra que é minha Só escala a parede, só emparelha com ele e deixa na responsa Que na voz é nós que tá, 38 cromado, nós joga na cara Quero ver desacreditar, nós não tá de gracinha pra mão no guidom E nem respirar errado, se tentar reagir ou pagar de herói Vira mais um finado, esse não reagiu e correu tudo certo Cena foi bem cedida, agora a milido que que corta o vento Cujune na avenida, pode pá, não sou nenhum artista Mas na quebra ele fica pousado E na mente dele geral se pergunta, vixe, mais um roubado Mas na quebra nós não roleta, nós só quer o dinheiro do corre Proja tarde tem outra encomenda, MT-09 As naveira nós leva pro corte, na favela não fico mostrando É só um corre que eu faço no sigilo e de bem eu tô andando Tá ligado, caralho? Ó Eu tô pensativo, bolando uns planos Será que eu vou me dar bem? Dá um salve nos parceiros, quero fazer dinheiro Tô em busca das notas de cem Me diz qual o vilão, me diz qual a bandida Que um dia não sonhou em dar o melhor pra sua família E eu sou mais um louco que tá nessa caminhada Quem sabe numa cena estourar e não roubar mais nada Lançar um sonata prata com os bancos caramelo Uma goma confortável, construir o meu castelo Vivendo e vivão sem nenhuma preocupação A não ser lavar a nave pra poder dar um peão Eu tenho muita fé que os planos serão sucedidos Aí vai ser progresso pra família e pros amigos Não quero mal de ninguém, o que cê quer eu quero em dobro No momento eu tô focado só em guardar meu tesouro Agindo na pura calma e sempre com disciplina Prometo trazer orgulho pra senhora minha rainha Agindo na pura calma e sempre com disciplina Prometo trazer orgulho pra senhora minha rainha Prometo trazer orgulho pra senhora minha rainha Tá ligado? Ó Essa aqui também é mais uma nova que tá vindo Ó Segura, Jão É domingão e o sol tá estralando Vou ligar os aliados pra tomar uma cerveja Jogar sinuca e esquecer dos problemas Ficar longe das algemas porque nós é muita treta Pensando bem, sei que isso é difícil Nós no peão e os bico já enquadrou geral Nem me pergunta, nem vê se eu tenho passagem Briso nas tatuagens, me trata que me animal Aí menor quer dizer que é você que anda pela quebrada Xaviando a porra toda Calma, doutor, sou apenas favelado Moleque malandriado e faço meu corre de boa Tá ligado? Logo, logo, caralho Tamo junto Quem gostar, curte, compartilha Tchau